De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500.5736.2011.21 A aprovação do edital e respectivos anexos do leilão número 2 de 2012 o qual se destina a contratação de concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro O diretor relator, doutor Julião Coelho Senhoras e senhores diretores, a audiência pública 76 de 2011 ocorreu no período compreendido entre 15 de dezembro de 2011 e 9 de janeiro de 2012 A nota técnica conjunta 1 de 2012 da SCT e da Comissão Especial de Licitação promoveu a análise das contribuições recebidas e a Procuradoria, por meio do parecer 58 de 2012, opinou pela aprovação das minutas de edital e de seus anexos É o relatório A sustentação oral será feita pelo doutor Ramon Sade Radar vice-presidente do State Grid Brasil Holding Bom dia, senhores diretores Bom dia, pessoal, plateia Bom, na verdade, essa sustentação oral é mais uma manifestação do State Grid E eu gostaria, antes de passar a apresentação, de fazer duas ressalvas importantes com relação a essa sustentação oral A primeira diz respeito ao alcance dessa sustentação oral Nós não vamos contestar o edital nem nada Nós vamos apenas trazer para vocês uma preocupação nossa com relação a um ponto específico do edital que diz respeito ao escopo das obras que serão, que estão propostas para serem licitadas através desse edital Então, não é o edital todo É um escopo de alguns equipamentos de algumas obras Então, algo bem pequeno em relação ao tamanho do edital E a segunda observação importante dessa sustentação é que a sustentação é baseada em hipótese Porque, de fato, nós estamos inferindo, nós estamos admitindo que determinadas obras serão incluídas neste edital Determinados equipamentos serão leiloados, licitados E, de fato, nós não temos certeza que assim será Porque nós não tivemos a confirmação de que esses equipamentos estão incluídos e fazem parte do escopo do edital Porque, normalmente, no processo normal de licitação a gente tem acesso ao relatório de obras consolidadas do Ministério de Minas e Energia E esse relatório, ele traz lá, dentro do seu conteúdo a informação relevante e significativa de quais obras serão outorgadas através de licitação e quais obras serão outorgadas através de atos autorizativos da ANEL Então, como esse relatório não foi publicado nós não temos a informação a respeito do alcance das obras que serão licitadas dentro desse edital Além disso, além de nós não termos ainda a publicação do relatório consolidado Não sei se o nome é bem esse, a consolidação de obras ou alguma coisa dessa natureza O antigo parpete, parpedete Além disso, na audiência pública nós tivemos a oportunidade de apresentar na audiência pública a nossa... Estou fazendo um ruído, mas... Nós tivemos a oportunidade de apresentar na audiência pública a nossa sugestão de que determinadas obras deveriam ser licitadas Desculpe, deveriam ser autorizadas ao invés de serem incluídas dentro do edital E, como resposta dessa audiência pública nós recebemos a informação de que a nossa sugestão foi aceita parcialmente Então, esse aceita parcialmente nos leva a crer de que alguma coisa significativa, no nosso ponto de vista não foi aceito E, dessa forma, nós, então, estaríamos entendendo que alguma coisa não estava correta dentro do edital Bom, em suposto, eu gostaria de passar aí rapidamente por... por algumas... algumas... algumas bases de sustentação Eu tenho que passar aqui, né? Eu passo aqui? Ah, obrigado Bom, o histórico, antes de mais nada gostaria de destacar que o State Green, a Itumbiara Transmissora que é a concessionária envolvida diretamente nesse edital ela é parte integrante ela é 100% controlada pelo State Green Brasil Holding E, dentro do contrato de concessão como todos os demais fica claro que a transmissora através de ato autorizativo deverá implantar reforços e ampliações Bom, aí a gente entra naquele velho conceito do que é reforço do que é ampliação e tal Pode passar, por favor? E aí, a gente... eu vou começar a fechar um pouco o nosso alcance Compensador estático O compensador estático é o equipamento de compensação reativa E como o equipamento de compensação reativa fica claro nos regulamentos da própria ANEL nas resoluções 443, se não me engano de que isso é equipamento normalmente autorizado a concessionária existente Pode passar, por favor? Bom, aí a gente vai historiando vai contando aí todo o nosso entendimento disso A gente conta de que os últimos reatores desculpe, os últimos compensadores foram todos eles autorizados todos, todos, todos E a gente finalmente entra nos fatos Pode passar, por favor? De que nessa licitação especificamente nós estamos observando uma tendência não é fato confirmado uma tendência de que esses equipamentos semelhantes serão incluídos na licitação ao invés de serem autorizados ao agente proprietário da hospitação no caso aí a Itumbiara Transmissora Eu gostaria de fazer um bom, fazer um rápido raciocínio aqui com vocês pode passar, por favor do que que é a diferença entre equipamentos solicitados e equipamentos desculpe instalações autorizadas Vejamos se eu tiver uma subestação e dentro da subestação for necessária a inclusão de um compensador estático eu acho que não tem dúvida para ninguém para ninguém de que esse compensador estático seria autorizado pela ANEL desde 2000 até 2012 nós tivemos um caso recente há duas semanas atrás duas semanas atrás um compensador estático foi autorizado numa subestação vejamos o caso 2 ali tem um determinado sistema de transmissão que está implantado uma subestação A B e C bom esse sistema normalmente no leilão entraria as entradas de linha da subestação B é claro agora vamos supor uma subestação B que também por necessidade da implantação do sistema de transmissão foi obrigada a implantar um compensador estático ou reator de barra eu acho que também não tem dúvida nenhuma pelo menos até o ponto que a gente entende que esse compensador estático ou reator de barra seriam também autorizados a proprietária da subestação passa para mim por favor finalmente outro caso aquela mesma subestação se estivesse conectada com a subestação existente uma das subestações existentes aí também eu também acho que não teria dúvida que a entrada de linha seria incluída no leilão o compensador estático reator de barra da subestação D seria autorizado e se houvesse uma compensação série na linha existente da subestação existente essa compensação série seria também autorizado autorizado desculpe ao proprietário da subestação B então com esse conceito basicamente eu gostaria de na última transparência passa por favor fazer um exercício com vocês vamos supor um sistema de transmissão subestação A B e C e dentro dessa subestação B eu vou implantar duas entradas de linha correspondente a linha A B e B C uma compensação série de linha existente um compensador estático e um reator de barra ok? essa é a necessidade sistêmica para a inclusão do sistema de transmissão olha naturalmente se eu usar os meus conceitos eu diria para vocês a entrada de linha vai ser licitada é claro junto com o sistema a compensação série de linha existente vai ser autorizada ao agente proprietário da subestação não tem sentido incluir isso no leilão o compensador estático e ator de barra o nosso entendimento usando raciocínio semelhante é uma autorização direta ao proprietário da subestação proprietário está lá ele é proprietário da subestação é existente compensador estático e ator de barra é equipamento de compensação reativa deve ser autorizado ao proprietário da subestação por que não? essa é a grande dúvida nossa bem há ainda que se falar na provável modicidade tarifária ok modicidade tarifária o proprietário vai ter vai ter obra na subestação porque ele vai fazer a compensação série de linha então o compensador estático reator pode ser incluído nessa obra dele e se for se a gente se a gente chamar a modicidade tarifária por que por que nos outros casos A, B e C aqueles outros equipamentos também não foram incluídos no leilão não seriam incluídos no leilão por que que um compensador estático é meramente autorizado ao invés de ser leilado bom o que a gente está aqui então preguando é uma isonomia é um tratamento o critério sendo mantido ao longo das licitações e das autorizações põe o último slide por favor que o tempo já está quase esgotando e como como conclusão a gente gostaria de destacar que a contribuição foi acatada parcialmente já comentamos todos os equipamentos pertencem a mesma função de transmissão a substação é existente o histórico demonstra que o comando estabelecido pelas leis realmente respaldam o ato autorizativo não houve qualquer alteração recente desse critério tanto que é que há duas semanas atrás foi autorizado um reator desculpe o conversador e caso os equipamentos sejam licitados podemos inferir que o processo de autorização não é transparente isonômico demonstrando a fragilidade das regras e critérios estabelecidos a nossa pergunta é nós estamos aqui estamos há muito tempo dentro do setor elétrico observando e participando dos grandes investimentos qual é a linha divisória entre os critérios adotados para autorização ou licitação de obras e equipamentos a gente gostaria de deixar isso essa mensagem e que se por acaso esses equipamentos nós aqui estamos inferindo que estão incluídos sejam retirados do edital de licitação procuradoria a minuto do edital foi avaliada e aprovada pela procuradoria e aí cumpre destacar que a previsão legal para a licitação de novas instalações decorrente do artigo 17 parágrafo 1º da lei 9074 exige a licitação de novas instalações de energia de forma de novas instalações de transmissão de forma que a ANEL o faz com base na previsão do artigo 3A da lei 9427 e a delegação constante do decreto 4932 de 2003 ao ver da procuradoria o que difere o tratamento daquilo que é objeto de autorização com base no artigo 6º e 7º do decreto 255 de 98 é o caráter divisível e autônomo sob o ponto de vista técnico e operativo da instalação que está sob o objeto de apreciação o que define é uma avaliação técnica tanto sob o ponto de vista do reforço que é colocado na instalação existente a responsabilidade civil pela manutenção daqueles equipamentos e a responsabilidade técnica pela operação daquelas instalações serão fatores determinantes a saber se aquela instalação deve ser objeto de licitação com base no 17.074 ou de autorização com base no artigo 6º do decreto 255 de 98 ao ver da procuradoria o processo está em condição de ser submetido a apreciação do colegiado senhores diretores o objeto do leilão é contratação de serviços de transmissão por 30 anos a sessão pública será realizada no dia 9 de março de 2012 na Bovespa abaixo a partir do item 5 eu destaco os lotes A, B e C D e E que são o objeto do leilão e aí estão discriminados os equipamentos os ativos que serão licitados e percebam senhores diretores que eles estão devidamente delimitados com a indicação de quais são os ativos no item 6 eu apresento uma tabela em que estão apontados os prazos para entrar em operação comercial de cada um dos lotes A e B 32 meses C com 20 meses D 18 e E também 20 meses tal qual C o valor de RAP na última coluna e os valores de garantia de participação e fiel cumprimento nas colunas do meio Em relação às inovações merece destaque a supressão da fase de emissão de decreto uma vez que conforme já salientado no voto de abertura da audiência pública o que formaliza a outorga é a assinatura do contrato de concessão de maneira que a assinatura do decreto é desnecessária aqui eu não reproduzo os fundamentos já trazidos no voto de abertura da audiência uma vez que esse ponto não foi alvo de contribuições havia uma possibilidade de inovação em relação à forma de seleção dos lotes A e B eles seriam pregoados em conjunto mas aquela proposta foi abandonada em razão de alterações que o MME determinou no lote B alterações essas que fizeram com que a licitação em conjunto não fosse conveniente sob o aspecto técnico então essa possível inovação fica para um outro um leilão futuro em que se verifica a necessidade de um procedimento de tal maneira portanto a licitação é padrão dos cinco lotes licitados individualmente em relação às contribuições oferecidas elas foram analisadas na nota técnica 1 de 2012 tem aí no item 9 um apanhado de quais foram as acolhidas as parcialmente acolhidas e aquelas que não foram aceitas na sequência eu destaco as contribuições que não foram aceitas no item 12 com o que fecho o voto sobre o que foi aqui o sustentado apresentado no sustentação oral vale destacar que os empreendimentos estão bem delimitados nos respectivos lotes indicados então no objeto do edital a Itumbiara formulou um pedido de autorização para determinados equipamentos para poder implantar esses equipamentos equipamentos esses que não integram o edital e que por essa razão a resposta feita pela área técnica foi de que esse pedido formulado pela Itumbiara ele vai ser analisado posteriormente ele não precisa ser analisado para que a gente faça a aprovação do edital ele foi feito fora inclusive do rito próprio então por isso o acolhimento parcial não foi indefinido o pedido mas ele também não foi tratado uma vez que não é o objeto do edital de licitação repetindo são equipamentos que não integram esse edital e se vai haver uma autorização para Itumbiara ou não isso vai ser objeto de um processo específico passou o dispositivo do voto do exposto com base nos autos do processo 48500-005736-2011 voto pela aprovação do edital e respectivos anexos do eleon 12-2012 que tem por objeto a contratação de serviço público de transmissão de energia incluindo a construção a operação e manutenção das instalações de transmissão que passaram a integrar para a rede básica do sistema interligado localizados nos estados do Amazonas Mato Grosso Goiás Minas Gerais Bahia e Rio de Janeiro é o voto que discussão acho que não como o doutor Julião já falou o principal tema que foi objeto da sustentação oral eram índices que sequer faziam parte do edital talvez a Itumbiara tenha olhado uma lista errada equivocada mas mesmo assim eu acho que a discussão de que se compensador estático ou outro tipo de equipamento deve ou não ser licitado ou autorizado se o processo se fala de 15 dias atrás foi um que eu fui relator do caso da Semig que apontava como obra da Copa se você pegar a gravação vai ver que teve um enorme desconforto aqui na diretoria de autorizar um equipamento de mais de 50 milhões quando alguns dias antes nós tínhamos colocado esse edital em audiência pública então para a diretoria da ANEL acho que falo em nome de todos é mais coerente para licitar tudo independente de ser o equipamento só ou não no caso específico nem constava mas aquele dia gerou tremendo desconforto eu acho que se tivesse também não teria problema se fosse houvesse tempo para fazer a licitação o que não pode nisso você tem razão é a gente ficar incoerente um a gente autoriza outro a gente licita eu acho que esse problema sim você tem razão a gente tem que resolver mas acho que a preferência nossa é sempre licitar eu queria só colocar essa questão que o Eduardo colocou é isso mesmo o princípio nosso é licitar tudo entendeu agora você tem suas situações às vezes você tem uma substração onde o planejamento aponta a instalação de uma compensação reativa num barramento que é totalmente já de uma empresa e fica às vezes complicado você colocar uma outra empresa para operar e manter aquilo ali agora se esse compensador é possível ser colocado junto com o processo de ampliação de uma instalação em colocação de uma nova linha um novo bem que é possível colocar e alocar isso naquilo ali com certeza a opção nova vai ser sempre uma publicitação então acho que é na linha que o doutor Edvaldo está colocando um comentário ainda sobre esse ponto como o Edvaldo lembrou nós discutimos bastante e pelo que eu me lembro naquela reunião já endereçamos uma encomenda para que haja uma definição uma proposta de regulamento exatamente para deixar isso claro qual é a barreira do que deve ser autorizado e o que deve ser licitado então tem razão o representante que fez a sustentação oral no sentido que precisa ter uma clara definição e ter coerência ao longo do tempo doutor Gilão outra questão que eu acho que talvez valesse a pena incluir aqui como uma encomenda para as áreas talvez a comissão de licitação com o apoio de todas as áreas é algo também que já acho que já discutimos em mais de uma oportunidade na minha visão da necessidade de termos um modelo de contrato tanto contrato de concessão como no caso de geração de comercialização também da gente ter a oportunidade de discutir o modelo aprovar um determinado modelo e esse modelo ficar aí na prateleira para ser sempre que abrimos alguma licitação usar aquele modelo caso haja conveniência de alterar o modelo a gente abre uma discussão específica para alterar o modelo porque no caso de transmissão talvez nem tanto mas de geração a quantidade de versões editais de modelo de contrato ao longo do tempo dificulta sobremaneira o acompanhamento da gestão disso por exemplo a CCE com toda razão tem reclamado disso que tem uma infinidade de regras próprias para cada um dos editais e eu acho que dificulta a operacionalização quando em cada edital às vezes introduz uma pequena alteração mas a gente não tem condições de acompanhar de debater de aprofundar essa questão eu acho que algumas alterações talvez a gente tenha que resistir em nome da estabilidade desse modelo dos contratos então aqui uma sugestão que eu faço é de talvez introduzir aqui essa encomenda já endereçando a quem de direito e colocando prazo para ter esse modelo essa discussão com relação ao modelo dos contratos não sei o que parece aos demais diretores essa seria a minha sugestão para formalizar essa questão que nós já discutimos algumas vezes parece que há convergência nessa intenção de fazer mas ainda não conseguimos dar passo concreto nessa direção então a minha sugestão seria seria essa então meu aí seria uma determinação para que as áreas apresentem esses modelos para que a gente submeta a audiência pública perfeito acho que imagino que um prazo de 90 dias pode ser fixado que na verdade já existem esses contratos agora é a questão de fazer a escolha por um agora precisa de geração como o doutor do Romeu está colocando que tem mais problemas talvez tem que ter alguns modelos porque tem uns tipos diferentes de contrato de contratação a gente vai ter esses todos mais ou menos preparados e a característica especiais como ele falou a gente submete discute novamente e incorpora 90 dias está bom que no LFA de 2010 a gente discutiu bastante os CCAR das diversas fontes biomassa eólica hidrelétrica então a gente já tem esses contratos a questão agora é de fazer a escolha por um modelo já com bastante atualização de tudo nós já incorporamos essas novidades todas acho que já está mais maduro acho que 90 dias é um prazo para eles apresentarem a gente submeter a audiência e ainda esse ano a gente quer dizer ainda no primeiro semestre a gente ter condições de aprovar isso aprovar os modelos está bom? ok quem vota ação? voto com o relator também voto também voto com o relator decidiu aprovar o edital respectivos anexos de L1-02-2012 da ANEL que tem por objeto contratação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica incluindo a construção a operação e manutenção das instalações de transmissão que passarão a integrar a rede básica do sistema interligado nacional localizado no estado do Amazonas Mato Grosso, Goiás Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro e adicionar o item para solicitar esse contrato padrão tanto de transmissão quanto de geração para solicitar esse contrato para solicitar esse contrato para solicitar esse contrato